O primeiro é ter muita vontade de fazer negócio, tem que, se eu fosse dizer, o primeiro passo é realmente tirar aquela barreira do eu posso fazer. É difícil, é complicado, mas em frente, é buscar conhecimento. Se eu fosse classificar, o Nordeste está vivendo mais ou menos o que aconteceu em São Paulo há uns cinco anos atrás. Então assim, o mercado ainda não está pronto aqui. Eu acho que, se eu fosse dizer, um grau de maturidade, eu diria que bem iniciante. Vamos dizer, na pré-adolescência do e-commerce. Vantagem é que isso abre muito mercado e muitas possibilidades. Não tem ninguém líder de mercado ainda. O primeiro é conhecimento. As empresas, elas, elas são, normalmente elas vêm numa, de uma, de uma estrutura de pai para filho, onde o pai ainda detém o poder e ele é um comerciante muito convencional, eu diria, e a partir desse momento ele começa a ter que quebrar alguns paradigmas para começar a vender para o mercado online. Ele não acredita que a venda online pode atrapalhar o negócio físico dele que já tem 30, 40 anos. Então, é quebrar paradigmas primeiro. A primeira coisa definiu sozinho, né? Sozinho, sozinho. Eu acho que se tu dedicar muito tempo para isso, para dar o primeiro passo sim, mas depois não. Eu acho que é assim, sozinho a gente nunca vai estar. A gente tem que buscar parceiros que possam ajudar nesse processo. Nem que eu tenha que buscar, sei lá, um treinamento, eu tenha que participar de algumas coisas, mas sozinho eu não vou estar nunca. É possível montar a loja sozinho sim, mas não continuar com ela. Daí o teu negócio vai ser muito pequeno sempre. Pelos últimos dados que a gente viu, em número de produtos é moda, mas em faturamento ainda continua, segue o mesmo raço do Brasil. É eletrodomésticos, TV, esse tipo de coisa vende muito aqui. Mas vende igual a qualquer lugar do Brasil. Acho que o e-commerce nordeste, ele está beirando 11% do faturamento do e-commerce brasileiro. Então assim, ele vende muito parecido com a média Brasil, muito parecido mesmo. Ah, eu não gosto dessas coisas de regrinhas demais. Eu acho que não existe uma receita para bolo para nada, tá? Mas eu acho que as tuas chances são muito maiores quando tu começa a se especializar. É tu desenhar bem o teu modelo de negócio, saber aquilo que tu quer e a partir disso tu começar a estudar. Tu montando um e-commerce já pensando em tudo que pode dar de problema, já é um grande passo para que não tenha maiores, maiores problemas de ordem estrutural no início de uma operação.